A gente vê a influência da MPB em Caça Ela, em Márcio Mello. Eu vejo a influência da praia, do sol da Bahia no seu rock'n'roll. Eu tenho uma coisa, eu costumo dizer que eu sou um rock baiano, assim. Eu chego em São Paulo, as pessoas me... Aqui na Bahia, a turma do Ache Music me diz que eu sou rock'n'roll. Em São Paulo, a turma do rock'n'roll lá diz que eu sou Ache Music. Então, assim, você vê que é um rock verão. É um rock que tem uma... Bem que eu falei. Você é um rock que toma sol. Toma sol. É diferente do rock londrino, da coisa que rola... Underground. É, completamente diferente. Então, assim, a minha música é uma música baiana. Ela tem essa pegada... O próprio Raul Seixas tinha essa musicalidade baiana. O rock de Raul é completamente diferente de tudo. Ele é um rock MPB. Então, assim, a minha música... Ele é rock baião, ele é rock tanta coisa. Então, assim, eu acho que minha música vem daí, entendeu? Vem dessa musicalidade baiana que eu cresci ouvindo, né, bicho? Eu cresci ouvindo música baiana. A verdade é essa. Não era nem brasileira, porque era a música... Era Caetano, Gilberto Gil, João Gilberto. O mais distante que eu ouvia era Luiz Gonzaga. É, mas aí que tá. Não tem jeito. Aí é que eu passo, assim. Você é mais influenciado ainda, porque aqui a Bahia é um... A Bahia é muito especial nesse groove, nesse batuque, nessa africanização do Brasil. Aqui é muito especial. Mas todo brasileiro, por exemplo, tem algum roqueiro que não seja influenciado pelo samba do Brasil? É impossível. Todo brasileiro é batuqueiro. Pois é. Todo brasileiro é batuqueiro. Se você pegar, partir do pressuposto, que o próprio Sepultura, o disco que mais fez sucesso dele, o disco de maior sucesso do Sepultura é um disco totalmente afro. Entendeu? Então, assim, você pega artistas baianos, ele tem que partir por essa coisa afro. Não tem por onde correr. A minha música tem esse swing baiano. Você sabe disso? Eu não sei, sei mesmo. Então, assim... Porque eu acabei falando com você, eu comecei a falar de Cássia, que era muito influenciada pelo MPB. Ela era rocker? É, era. Mas a influência era muito clara, porque ela... Sabe? Por exemplo, você vê Cazuza. Claro que Cazuza é um romanticão, um brasileiro de sangue quente, que devia amar as músicas de Vinícius. É, terminou a vida cantando no samba. Gente, o roqueiro brasileiro, ele sempre termina no samba. É ou não é? O roqueiro... Quanto mais os que fizeram fã na década de 80, aqueles robes de 80. Aí que leu, ouviu, era tudo romântico. A geração 80 toda virou samba. Toda virou samba. Se você não tem... Se você não tem essa... Chega uma hora... Eu não digo nem samba, assim. Eu acho que... Eu não digo nem samba. Agora ele quer ser MPB. Ele quer passar pelo MPB. Uns caem mais pro reggae, outros pro pop, outros pra divisão de samba. Ele quer o crivo da MPB. Não tem pra onde correr. O André, sei lá, com sepultura, heavy metal, opa, quer o crivo da MPB. Não, não. Se você olhasse Lulo Santos, lá do Vimana, lá mais jovem, com 18, 20, 20 e poucos anos, é uma coisa. Aí você vem ficando velho, ficando velho... Vai que não é MPB. Isso é uma... É muito legal isso. É legal. Eu acho muito legal. É claro. Não tô criticando, não. Eu acho muito legal. Porque a gente é MPB. Tem essa coisa, MPB. E o público baiano é super generoso, assim. Ele tá afim de... Ouve tudo. Ouve tudo. Ele tá afim de ouvir... Pula, brinca. Tudo, 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 tudo. E é de uma inteligência ímpar. Ele consegue absorver tudo de uma forma ímpar. O que ele não gosta, ele vai deixando de lado ali, ímpar. Mas quando ele gosta, ele gosta mesmo. Na verdade, o público baiano, ele não é... Ele não é preconceituoso. Ele... Eu vejo que xenofobia passa longe. Porque, assim... Eu, quando comecei a tocar carnaval, eu fiquei maravilhado com isso, na verdade. Viu, Márcio? É... Eu tocava com o Ricardo Chaves na Banda Eva, na década de 80. E saía... Reggae night. A gente botava igual. Então, pulando. Pulando lá embaixo. Legal. Sacou? Bumbo reto, mas... É aberto, é aberto. É aberto, é aberto. Ele tá aberto. Ele quer se divertir. Ele quer se divertir. Ele quer se divertir. Bebê, pular música boa. É, exatamente, exatamente. Ele quer se divertir. Isso é legal. Isso é legal pro intérprete. Isso é legal pro compositor. Isso é legal pro artista. Eu toco carnaval. É muito louco. Ano passado, eu toquei no palco da Boca do Rio. Márcio Melo, o poeta e pincirico. Eu falei, me fudi. E que nada, né? E que nada? Nada. Foi sensacional. O povo falou porque a gente tá na Abramos, você é um cara que tá na Abramos há algum tempo, e a gente tá na Expo Carnaval. É bom a gente tá falando de Carnaval, que você já falou mais ou menos como você se adapta. Eu queria saber como tá você nessa nova era do direito digital. A Abramos tá muito preocupada com isso e tá pesquisando, trabalhando em cima dessa nova era, que nós temos uma nova era. O nego acha que três, quatro anos, já passou tempo, não passou nada. A gente tá iniciando a era. A revolução digital acabou de chegar. Sabe? Dez anos não é nada pra história. É pra seu joelho que dói, mas pra história não é nada. É, a gente tá meio que engateando agora com o digital, né? Se você parar pra pensar que de cada um milhão de streamers você ganha 50 reais, a gente tá no começo da era digital. Que isso aí só vai poder desembocar daqui a... Ou seja, inclusive muito mal pago ainda. Muito mal pago. Muito mal regulamentada ainda. Eu acho que vai demorar bastante pra gente poder conseguir desfrutar desse direito autoral do digital. Acho que o digital tá muito ainda, tem muita farsa também, tem muita coisa que são pagas, sacou? Muita playlist paga, que às vezes não é orgânico. Então, a gente tá vivendo um momento agora de jabado digital. Então, esse momento é um momento preocupante, assim, porque... Engraçado que... Márcio, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua entrevista. A gente tá aqui, como eu lhe disse, um pagode maravilhoso. Todo mundo passando por aqui, músicos, gente do carnaval, gente de fora do carnaval, cantores. Pedrinho da Rocha tá ali, a gente vai chamar ele pra falar sobre história da cena do carnaval, né? Que é bacana também. É interessante, eu acho que o carnaval é muito cinematográfico, né? Com certeza. O carnaval é... Tem som, mas tem cara, né? Tem, cara demais. A cara do carnaval é... Eu acho que talvez seja maior que o som. Porque se você botar uma cena do... Se você bota uma cena de um trio elétrico ali com um som, sem som, ele já diz mais do que a gente... Já diz muito, já diz muito. Porra, massa. E tem outras cenas que eu não posso falar aqui agora que dizem muito também no carnaval. Massa, João Agapurra. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto sempre. Márcio Velo. Mais um Abrambos aqui que veio a brilhantar nossa estadia na Expo Carnaval. Isso aí, tamo junto sempre. Obrigado, obrigado. Autor sempre. Obrigado.